You O meu Deus não está morto, nem pendurado no madeiro O meu Deus não é de prata, nem de bronze, nem de ferro O meu Deus está bem vivo, está olhando pra você O meu Deus que irá acabar com esse sofrer Para ser abençoado, não precisa pagar promessas Jesus Cristo já morreu por nós, e a vitória já é certa Não se ilude com esta vida, o caminho é Jesus Levante agora e tome a tua cruz Jesus é o rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória Jesus é o rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória Para ser abençoado, não precisa pagar promessas Jesus Cristo já morreu por nós, e a vitória já é certa Não se ilude com esta vida, o caminho é Jesus Levante agora e tome a tua cruz Jesus é o rei da glória Jesus é o rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória Jesus é o rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória Jesus é o rei da glória Jesus é o rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória Jesus é o rei da glória Ele é o rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória Ele é o único que pode te dar vitória Não existe outro Deus Mais forte que o meu O nome dele é Jesus O rei da glória Não existe outro Deus Mais forte que o meu O nome dele é Jesus O rei da glória Jesus é o rei da glória Jesus é o rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória Jesus é o rei da glória Jesus é o rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória Jesus é o rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória Tu és o rei da glória 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 Tu és o rei da glória